Salve, salve galera, bem-vindo aqui ao canal do Cablan, nessa videoaula aí Antes de começar a parte 3 aí do caderno do aluno, eu tenho que corrigir a atividade 3 lá da primeira parte aí do... Das atividades que eu fiz errado lá o negócio E muita gente já percebeu, já comentou aí Então eu vou dar a devolutiva pra vocês e corrigir a questão, tá? Então a questão 3 aqui, ó Observando a sequência abaixo e tal, dos palitos lá que formam os triângulos, o que acontece? Então aqui vamos usar a PA Isso aqui parece uma PA, não parece, ó? Tá indo de 2 em 2? Parece uma PA, não parece? Então, o X já dá pra descobrir, ó O X é 9, certo? Aqui, ó, 7 mais 2, como aqui tá na sequência Só aqui que deu um salto, nós não temos certeza se esse aqui é o 5, tá? Então deu um salto, então não dá pra afirmar Mas aqui tá na sequência, então esse daqui, ó É mais 2, ou seja, o X é igual a 9 Isso a gente pode afirmar Então nós temos uma PA, não parece? Sempre de 2 em 2? Então a razão da PA aqui Vamos colocar aqui, ó A razão é igual a 2 O A1 é igual a 3 E o que mais? Só isso, né? Então já podemos escrever, ó Que o AN, que é o termo geral O AN vai ser igual a A1, que é o 3 Mais N menos 1 Que multiplica a razão Onde AN vai ser o número de palitos E o N vai ser o número do termo, tá? A posição do número da figura Então vamos verificar aqui o seguinte Se nós conseguimos fazer dessa forma Então, ó Resolvendo ali, nós temos 3 Mais 2N Menos É, 2N menos 2 Então o nosso termo geral vai ser O AN vai ser igual a 3 com menos 2 dá 1 Então é 2N Mais 1 Vamos ver se funciona essa fórmula Então descobrimos a fórmula aqui, ó Agora já dá pra calcular qualquer termo Qualquer figura aí A quantidade de triângulos, hein? 2N Mais 1 Onde N É a quantidade de triângulos Tá? E O AN É a quantidade de palitos Vamos testar, então? Quando o N for igual a 1, ó 2 vezes 1, 2 Com mais 1, 3 Quando o N for igual a 2 2 vezes 2, 4 Com mais 1, 5 Quando o N for igual a 3 2 vezes 3, 6 Com mais 1, 7 Quando o N for igual a 4 2 vezes 4, 8 Com mais 1, 9 Tá aqui, ó Legal Agora Quando o AN for 13 Quanto que é o N? Então nós temos 13 Que é igual a 2 vezes N Mais 1 1 passa pra cá Fica negativo Nós temos 12 Que é igual a 2N Então o 2 passa dividindo, ó Nós temos que O N é igual a 12 Dividido por 2 Isso aqui vai dar 6 Então o Y é igual a 6 E agora O AN Quando o N for 10 Vamos fazer aqui no espaço Aqui, tô fazendo de qualquer jeito, cara Porque é só uma correção do exercício lá Muita gente conseguiu fazer de outras formas E o importante é o resultado Mas aqui eu quis formalizar E corrigir o bagulho Então vamos lá Cadê, ó O N é igual a 10 Então vai ficar AN Ou seja, o A10, né Vai ser 2 vezes 10 Mais 1 Ou seja, o AN é igual a 2 vezes 10 Que é 20 Mais 1 O AN é igual a 21 Muito bem Parabéns aí Quem comentou aí Que o Z É igual a 21 Então a sequência correta aqui Ficou como? Vamos lá Agora sim, ó Resposta então ficou O X é igual a 9 O Y é igual a 6 E o Z é igual a 21 Muito bem Parabéns aí Vocês que comentaram aí Muito bom Gosto muito quando vocês Comentam aí Corrigem alguma coisa Então, meu irmão Agora sim, hein Agora é aula, hein Aula agora, hein Fica aí, hein Se inscreve no canal Tamo junto Muito bem Temos aqui a atividade 1 Então do tema Tema 2 A pochila aí Funções Agora é grandezas Diretamente proporcional Ao quadrado, né Uma pedra é abandonada Em queda livre A distância vertical Que ela percorre É diretamente proporcional Ao quadrado Do tempo de queda Ou seja Temos Y igual a KX ao quadrado Sendo, neste caso Y a distância percorrida Em metros X O tempo de queda Em segundos E K Igual a 5 Aproximadamente Nestas condições Calcule Letra A A distância percorrida Pela pedra Após um segundo Bom, vimos aqui, ó Que a expressão aqui Que dá a Deslocamento da pedra É essa daqui, ó Então é Y Que é igual a K Que multiplica o X ao quadrado Tá O que temos que fazer é Substituir, né O X pelo tempo dado aqui, ó Foi um segundo Tá O X é o tempo em segundos Então teremos que a distância Será igual a O K Que é 5 Então fica 5 Que multiplica Um segundo Elevado ao quadrado Isso aí vai dar É 1 vezes 1 dá 1 Então 5 vezes 1 É igual a 5 Portanto a distância aí Percorrida pela pedra Após um segundo São 5 metros 5 metros de distância Item B A distância percorrida pela pedra Após dois segundos Então nós teremos de novo, ó A expressão é a mesma O que vai mudar é o tempo Então nós temos Y igual a K O K vale 5 Aproximadamente Que multiplica O 2 elevado ao quadrado Isso aqui vai dar 5 vezes O 2 elevado ao quadrado É igual a 4 E 5 vezes 4 É igual a 20 Portanto aí 20 metros É a solução Item C A distância percorrida pela pedra Após cinco segundos De queda Então nós teremos de novo, ó A mesma função Que é Y igual a K O K vale 5 Que multiplica O 5 elevado ao quadrado Então nós temos 5 vezes 5 ao quadrado É 25 Então 5 vezes 25 Temos que 4 vezes 25 É 100 Então 5 vezes 25 25 é 125 metros Essa é a distância Percorrida pela pedra Após cinco segundos No item D nós temos Depois de Quanto tempo a pedra Percorre a distância De 45 metros Então veja que agora É diferente, ó Os itens anteriores Eles nos davam aqui O tempo E perdi a distância Agora ele deu a distância E quer saber o tempo Então vamos lá O Y é a letra Que representa a distância Então nesse caso Vai valer 45 Então nós temos 45 é igual O K é o mesmo valor Porque ela é uma constante Que vai multiplicar O tempo ao quadrado O tempo Que nós não sabemos ainda Quanto que é Mas vamos isolar A letra T Que é o tempo Aliás o tempo não É X, né A letra correta Aqui é o X Então vamos colocar A letra certa Então é o X Que representa o tempo, tá X ao quadrado O 5 está multiplicando Vai passar dividindo Nós teremos então Que o X ao quadrado É igual a 45 Dividido por 5 45 dividido por 5 Vai dar 9 Então nós temos Que X ao quadrado É igual a 9 Portanto O tempo é igual a Raiz quadrada de 9 Por quê? Porque esse quadrado A operação inversa do quadrado É a raiz quadrada E aí finalmente Nós temos a resposta Que é 3 segundos Então após 3 segundos A pedra Percorre 45 metros Item E Se a pedra foi lançada De uma altura De 80 metros Depois de quanto tempo Ela atinge o chão? Então é o mesmo esquema Da anterior Olha aí Foi lançada de 80 metros Então essa é a distância Que ela vai percorrer Até chegar no solo Tá? O K é o mesmo E o tempo É o que a gente quer saber 80 dividido por 5 O 5 estava multiplicando Passa dividindo Isso aqui vai ser o X ao quadrado Bom 80 dividido por 5 Como que eu faço rapidamente Uma conta de divisão por 5? Eu divido por 10 E multiplico por 2 Ou seja 80 dividido por 10 Dá 8 Vezes 2 16 Pode verificar Que vai dar certo Então O X ao quadrado É igual a 16 Portanto O X é A raiz De 16 Que costuma dar quanto? 4 4 segundos Então É o tempo Que leva pra pedra Cair No chão Atingir ao solo Vamos para a próxima atividade Atividade 2 É A AP de 2017 A tabela mostra a proporcionalidade direta Entre a grandeza X e o seu quadrado Então está aqui A tabela Entre a grandeza X e o seu quadrado A tabela mostra a proporcionalidade direta Entre a grandeza X e o seu quadrado X igual a 1 Quadrado de X não seria 1 Estranho Bom, enfim Polêmicas à parte De novo Nunca entendo esses enunciados Porque a tabela Mostra uma coisa E o enunciado fala outra E aí eu fico confuso Porque está falando assim A grandeza direta Entre a grandeza X e o seu quadrado Aqui tem o X E o quadrado de X está onde? Sei lá Bom A função que representa A variação das grandezas será Então está aqui Nós temos que É uma grandeza diretamente Proporcional ao quadrado da outra Aqui deveria ser É o Y e o quadrado de X Não o X com o próprio quadrado Enfim Depois eu vejo Eu tento explicar melhor Vai Bom, eu sei que Uma grandeza é diretamente proporcional ao quadrado Quando ela obedece Essa lei aqui Então Y é diretamente proporcional ao quadrado de X Era isso que deveria estar Nesse enunciado aqui Bom, enfim Nós sabemos que Quando nós Dividirmos aí A grandeza Y Pelo quadrado de X Nós teremos uma constante K E essa constante Para essa tabela Vale quanto? Vamos encontrar a constante K E aí acabou o problema Então você pode pegar qualquer parzinho desse aqui E fazer um dividido por outro Ou seja O Y Dividido pelo X Nesse caso aqui Deu um oitavo Vamos testar um ao outro Então mais uma Vou pegar uma outra aqui Qualquer Vamos pegar 25 oitavos Invertir tudo aqui Vamos pegar então 25 oitavos Dividido por 5 Tá? Então a divisão de fração Você copia a de cima Multiplica pelo inverso da de baixo Então nós temos aqui 25 Dividido por 5 Vai dar quanto? Aliás aqui é Ao quadrado Desculpa aí Aqui é X ao quadrado Tem que pôr o quadrado aqui Então isso aqui é 25 25 oitavos Dividido por 25 Tá? Aqui ó Lembra da proporção aqui A razão A razão é Y Dividido pelo X ao quadrado Tá? Então o 5 aqui é X X ao quadrado é 25 E aí cancela esse Cancela esse Nós temos aí Que a constante É um oitavo Não poderia ser diferente Porque Essas grandezas são Diretamente proporcional Tá? Uma é diretamente proporcional Ao quadrado da outra Ok? Então vamos lá Ficou fácil, né? Se o K é um oitavo Vai ficar aqui ó Y igual a K X quadrado E tem Resposta C Olha aí Atividade 3 Complete a tabela a seguir E construa no espaço A seguir Em um mesmo plano cartesiano Os gráficos de F de X igual a X E G de X igual a X ao quadrado Vamos completar F de X eu tenho que pegar E repetir o X, tá? Então é só pegar aqui O menos 3 Aqui o menos 2 Aqui o menos 1 Aqui o 0 Aqui o 1 Aqui o 2 Aqui o 3, tá? Já G de X eu tenho que pegar o valor de X E levar ao quadrado Portanto aqui é Menos 3 ao quadrado Que dá 9 Menos 2 ao quadrado Que dá 4 Menos 1 ao quadrado Que dá 1 0 ao quadrado Que dá 0 1 ao quadrado Que dá 1 2 ao quadrado Que dá 4 E 3 ao quadrado Que dá 9 Então tá aí Agora vamos construir o gráfico Eu vou usar assim Cada unidade dessa aqui Cada divisão dessa É uma unidade Aqui no centro Sempre vai ser a origem É o 0 Aqui no centro Então aqui Cada tracinho aqui É uma unidade Legal Não vou fazer muitos tracinhos Não vou colocar alguns pontos ali Pronto Aqui pra cima Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então vamos colocar o ponto aqui ó É Menos 3 pra X Menos 3 pra Y Tá aqui ó 1, 2, 3 pra X 3 pra Y Tá bem aqui ó Vou colocar aqui de outra cor O ponto está aqui ó Esse é o primeiro ponto Menos 3 pra X Menos 3 pra Y Depois nós temos Menos 2, menos 2 Tá aqui ó Depois Menos 1, menos 1 Depois o 0 Depois o 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 E assim por diante ó Os pontos estão alinhados Tá Você pode o que? Ligar eles né De maneira que isso aqui vai dar uma Uma reta Já o O outro O outro aqui que é o Agente X Os pontos são ó Menos 3, 9 Então quando aqui for menos 3 O Y vai ser 9 Não tá lá em cima Depois Menos 2 Menos 2 O Y é 4 Tá aqui Depois Menos 1 O Y é 1 Que é o agente X né Pronto Depois 0, 0 Tá aqui na origem Vai passar pela origem Depois repete ó Porque Essa figura aqui Ela é simétrica Tá O que que é simétrica? Os dois lados são iguais aqui ó Ela pode ser dividida na metade Duas metades semi Idênticas Então É só repetir Os pontos de lá Na mesma distância aqui ó Ligando esses pontos Nós teremos um desenho Parecido com esse daqui ó Que é a famosa O que? Famosa parábola Então tá aí ó Você vai fazer mais bonito No seu caderno Lógico Mas eu que deu pra fazer isso aí Agora vamos responder aqui ó Indique a seguir Se é verdadeiro ou falso X ao quadrado É maior ou igual a 0 Para todo o número real X Vamos ver ó Vamos pegar aqui ó Tem algum número negativo aqui X ao quadrado É Cadê? X ao quadrado É maior ou igual a 0 Para todo o número real X Sim Todo o número elevado ao quadrado É positivo Tá? Então Aqui é verdadeiro Pode fazer o teste aí Todo o número elevado ao quadrado É positivo E o que mais? G de X igual a G de menos X Ó Então G de X é igual a G de menos X Para todo o número real X Sim né Cabão É consequência dessa outra afirmação aqui ó Você vai pegar o X e elevar ao quadrado Então vai dar igual ao X Tá? G de X vai ser igual a G de menos X Ambas Vão dar o resultado aqui Sempre positivo Tá? Concavidade aqui A parábola Pra cima Nesse caso aqui né Dessa função específica Bom X ao quadrado é menor É igual a X Para valores de X O intervalo de 0 a 1 O que quer dizer isso daí ó Então nós temos aqui De 0 a 1 Vamos pegar por exemplo 0,2 0,2 ao quadrado É maior ou menor que 0,2 Ele é menor Tá? Então todo o número que estiver entre 0 e 1 Elevado ao quadrado Vai ficar menor Que o próprio número Sem ser ao quadrado Tá? Por isso que aqui é verdadeiro Você pode testar aí pra outros valores Sempre vai ser menor ou igual né Quando aqui for 0 0 ao quadrado é igual a 0 E 1 ao quadrado é igual a 1 Tá? Por isso que tá Menor ou igual Agora X ao quadrado É menor que X Para X maior que 1 Aí não né Aí a coisa muda de figura ó 2 ao quadrado por exemplo Vai ser sempre o que? Maior que 2 Tá? Então aqui é falso E esse O gráfico de GX É igual a X ao quadrado Encosta suavemente no eixo X Olha aí ó Suavemente aqui no ponto 0 Suavemente A gente chama de tangente Tangência aqui ó Então tá encostando suavemente Verdadeiro Muito bem Atividade 4 Partindo do gráfico de F de X Igual a X quadrado Abaixo vamos construir outros gráficos de F de X Igual a AX quadrado Para observar o comportamento da concavidade das parábolas Que se formam Para isso complete a tabela e construa os gráficos das funções indicadas no mesmo plano cartesiano Então veja aí que Tá estranho aqui essa parte né Com para observar Não entendi Com para observar Deve ser com A diferente de 0 né Faltou essa informação aí ó Pode ser isso aqui tá Com A diferente de 0 Vírgula Para observar etc Bom enfim vamos lá É Completar aqui Então já tá completado ó X ao quadrado já tá completado Pegou o X levou ao quadrado Deu esses resultados aqui Tá Agora vamos pegar esses valores aqui E fazer o que tá pedindo aqui ó Por exemplo aqui agora tem que pegar O resultado do quadrado E multiplicar por 3 Ou seja 3 vezes 4 12 3 vezes 1 3 3 vezes 0 0 3 vezes 1 3 3 vezes 4 12 Da mesma forma ali Tem que pegar metade do X quadrado O X quadrado tá aqui já nessa coluna Vamos pegar esses valores Vamos pegar esses valores e dividir ao meio Então metade de 4 2 Metade de 1 0,5 Ou meio Tanto faz Metade de 0 é 0 Metade de 1 0,5 Ou 1 sobre 2 Tanto faz Metade de 4 é 2 Agora temos que pegar o oposto aqui ó 4 positivo vai ficar 4 negativo e assim por diante Vamos ver aqui ó Menos 4 Menos 1 0 Menos 1 Menos 4 Depois que a gente completou a tabela Vamos colocar aqui os pares ordenados no plano cartesiano Tá? Vamos começar aqui pela função Deixa eu ver aqui Os gráficos aí vão começar pelo X quadrado Então o X quadrado Vou pegar de preto aqui Quando o X é menos 2 O Y vai ser 4 ó Menos 2 pra X 4 pra Y Esse ponto aqui tá gente Pronto Quanto o X é menos 1 O Y vai ser 1 positivo Tá aqui o ponto aqui Depois Quando o X é 1 O Y é 1 Quando o X é 2 O Y é 4 Prontinho Aí você já pode ligar os pontos né Você sabe que isso aqui é uma parábola Passa pelo 0 também né Quando o X é 0 O Y é 0 Tá aqui Então só ligar aí Capricha aí no seu caderno Que aqui eu vou fazer Do jeito que dá pra fazer Que é isso aqui Legal Bom Aqui eu tenho recurso pra fazer também A função tá? Consigo fazer o gráfico da função aqui ó Não vou testar agora não porque Deixa eu ver se eu consigo aqui Pera aí Não, agora não Depois Depois Galera, eu vou testar aqui pra você Mostrar pra você ó Aqui eu tô usando o OneNote 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 Olha aí OneNote Então eu vou circular essa função aqui E apertar essa tecla aqui Que você não tá vendo agora Mas Eu apertei um negócio ali E O que aconteceu aqui? Ah, já quieto Outro dia eu faço Mas enfim Aqui no OneNote tem Como você fazer o gráfico Tá? Resolver a equação O bagulho é louco É que eu tava fazendo Ah sim Bom, agora é cheio de X Então essa daqui ó F de X Tá? Ops Essa daqui é F de X Agora vamos fazer a G de X Então quando o X é menos Dois O Y vai ser doze Então tá aqui ó Menos dois Vai tá lá no doze Lá em cima Esse é o ponto Quando o X é menos um O Y vai ser três Menos um aqui Vai tá no três Aqui ó Depois passa pelo zero E depois De novo Repete aqui ó Três e doze Tá aí Ligando né Ligando aí ó Isso aqui é muita treta Você vai fazer bonitinho No seu caderno hein Joe Faz bonitinho aí Aqui o que dá pra fazer É isso aqui cara É uma parábola tá Que eu tô com a mão tremendo Aqui e não consigo fazer direito Bom O que mais? Agora a outra aqui ó Meio de X ao quadrado Vai pegar aqui os pares ordenados X menos dois O Y vai ser dois Menos dois Dois Tá aqui Depois menos um meio Menos um O meio tá aqui ó Bem na metadezinha aqui E depois zero Passa pelo zero Aqui a origem Depois menos É um meio Um meio tá aqui ó Bem na metadezinha aqui ó Depois dois 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 tá aqui Ligando esse daí Você vai ter uma parábola o que? Mais aberta ó Tá mais aberta Entendeu? O que dá pra gente concluir né Não pediu ainda Mas vai pedir logo mais Pra você fazer a análise Dois daí ó O que aconteceu com esse valor aqui? O que acontece Com ele? O que que ele influencia? Então deu pra perceber Que ele influencia o que? Na abertura Na abertura da parábola ó Quanto maior Quanto maior Quanto maior o valor Do A Mais fechado é a parábola Quanto menor é o valor Do A Mais aberto é a parábola Olha aí ó Tá? Então tá aí a abertura Então o A O coeficiente A Influencia na abertura Vou dar uma escrevida aqui ó Vou escrever em A aqui pra vocês ó O coeficiente A Influi Ou influencia né Na A abertura da parábola Isso aí Anota aí no seu caderno Vamos ver o que tem mais aqui pra nós Bom muito bem Atividade 5 então Tá falando aqui ó O gráfico de f de x igual a x quadrado Mais c Continua a ser uma parábola Mas seus pontos São deslocados Em relação ao conhecido gráfico De y igual a x quadrado Complete a tabela E construa os gráficos Das funções indicadas No mesmo plano cartesiano Então aqui o x quadrado Já tá completado Vamos fazer essas outras Aqui ó Vamos fazer essa daqui G de x Tem que pegar o x quadrado E aumentar uma unidade Então vou pegar esses valores E somar mais um 4 mais um 5 1 mais um 2 0 mais um 1 1 mais um 2 4 mais um 5 Acabou Agora essa h aqui Eu tenho que tirar uma unidade Então 4 Ó Tá vendo Tem que pegar o x quadrado E tirar um X quadrado tá aqui os valores ó 4 menos 1 3 1 menos 1 0 0 menos 1 1 menos 1 1 menos 1 1 menos 1 Cadê? 4 menos 1 3 Prontinho Tá aí ó O que mais? Ah Essa outra aqui tem que tirar duas unidades Então vamos tirar duas unidades aqui Dessa daqui ó 4 menos 2 2 1 menos 2 1 menos 2 1 menos 2 0 menos 2 Menos 2 1 menos 2 Menos 1 E 4 menos 2 2 Agora vamos colocar esses pares ordenados né? São coordenadas de pontos aqui no nosso plano cartesiano Vamos começar pela g de x Que a f de x já tá aqui já A g de x ó Então é Menos 2 pra x 5 pra y Menos 2 pra x 5 pra y Tá bem aqui ó Agora Menos 1 pra x 2 pra y Tá aqui ó 0 pra x 1 pra y Tá aqui Depois repete né? Que é simétrico né? Então repete aqui agora Vamos ligar esses pontos Você capricha aí no seu caderno Porque o que dá pra eu fazer aqui A mão livre É isso daqui ó Todo tremido Mas é uma parábola Aqui tinha que ser redondinho né? Vocês sabem né? Que aqui é redondinho Redondinho aqui Redondinho Bom, muito bem Agora vamos fazer a outra aqui ó H de x Então os pontos Menos 2 pra x 3 pra y Menos 2 3 Tá aqui É Menos 1 0 Menos 1 0 Tá aqui Menos 1 Pra x 0 pra y Tá aqui Menos 1 0 Depois 0 Pra x Menos 1 Pra y Tá aqui ó Depois 1 pra x 0 pra y Então tá aqui E depois 2 3 2 3 Tá aqui Liga aí bonitinho No seu caderno né? Que eu vou fazer do jeito que dá pra fazer Que é isso daqui ó Tudo Zoado né? Tô aqui no computador É ruim pra desenhar Mas aqui é redondinho hein? Aqui no biquinho dela é redondinho Parado hein? Muito bem Lembrando que isso aqui Continua pra cima Que eu tô fazendo pequeno O que mais? Vem aqui O m de x É Menos 2 2 Menos 2 2 Tá aqui Depois Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Tá aqui Depois 0 Menos 2 Menos 1 Menos 1 E finalmente 2 2 2 2 Tá aqui Ligando tudo aqui Vai dar um negócio mais ou menos assim né? Isso aqui é uma parábola hein gente? Parábola Aí ó Isso aí Então tá aí todos os gráficos No mesmo plano cartesiano Era isso que era pra fazer O que a gente pode Discutir aqui sobre esses valores Que a gente somou aqui ó Esse Esse E esse O que aconteceu com a função original Que era x ao quadrado Perceba ó Quando você Deixa eu colocar a legenda aqui Essa daqui A roxinha É a g de x G de x Tá? A gente está somando uma unidade Ó o que aconteceu ó Ela deslocou pra cima Uma unidade Tá vendo aqui? Então ao invés de passar pela origem Ela passou pelo 1 Do y Mesma coisa aconteceu aqui com A h de x A h de x é a verde aqui ó H de x Na h de x Você subtraiu uma unidade O que aconteceu com ela ó Desceu Desceu uma unidade aqui ó No eixo Tá vendo? E por último ali O que aconteceu com a m de x A m de x Você subtraiu 2 né? Então ela desceu aqui ó Duas unidades Pra baixo Tá vendo aqui? Passou pelo menos 2 Essa daqui é a m de x Então é isso que acontece com o valor O c O c é onde o gráfico corta o eixo y Tá? Lembrando que aqui né? Faltou aqui Mas aqui é o eixo y E aqui é lógico É o eixo x Bom, muito bem Agora atividade 6 Explique quando o gráfico De uma função do tipo y A x quadrado mais c Passa pela origem Ou seja Pelo ponto 0,0 Esse ponto aqui ó Quando que ela vai passar pela origem? Quando o c for igual a 0 Tá? Pois Acabamos de ver que o c É onde a parábola corta o eixo y Tá? Então quando o c for 0 Ela vai passar pelo 0,0 Muito bem Sabendo Sabemos que O gráfico da função quadrática F de x igual a x quadrado mais bx mais c Com a diferente de 0 É uma parábola Agora vamos construir o gráfico da função x quadrado menos 2x menos 3 Complete a tabela e construa o gráfico no plano cartesiano abaixo Então vamos completar essa tabela Quando x for menos 3 Você coloca o menos 3 no lugar do x e faz as contas Leva ao quadrado Multiplica por menos 2 e tira 3 Então vamos fazer Menos 3 ao quadrado Fazer direto ou precisa montar a conta? Vamos montar a conta aqui para não se perder Vamos pegar aqui Menos 3 Eleva ao quadrado Menos 2 vezes menos 3 Menos 3 Quanto que vai dar isso aqui? No par ordenado você vai ter o x que é menos 3 E o y O resultado é essa conta aqui que vai dar Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo Aqui menos com menos dá mais 9 positivo com 6 positivo Vai dar 15 positivo 15 positivo tira 3 Vai dar 12 Pronto Aqui mesma coisa Você vai pegar aqui menos 2 Eleva ao quadrado Menos 2 que multiplicam menos 2 Menos 3 No plano No par ordenado você tem o menos 2 E aqui o resultado da conta Que é 4 Com mais 4, 8 Menos 3 vai dar 5 De novo aqui Você tem 1 ao quadrado Menos 2 vezes menos 1 Que tira 3 No par ordenado você tem menos 1 E o resultado da conta aqui é 1 Com mais 2 dá 3 Menos 3 vai dar 0 Agora aqui é 0 Então vai dar 0, 0 O resultado é menos 3 Não precisa nem fazer a conta Menos 3 Então você vai ter 0 Menos 3 E tem relação com isso daqui Onde o gráfico corta o eixo y Então se o c é menos 3 Ele vai passar pelo y igual a 3 Menos 3 Quando x for 0 Aqui vai repetir os pontos Vamos ver se vai repetir os pontos Vai repetir os pontos Então vou começar de novo aqui com Menos 3, 12 Deixa eu ver se é isso mesmo 1 ao quadrado Menos 2 vezes 1 Menos 3 Quanto que vai dar? 2 vezes aqui dá menos 2 Menos 2 Com menos 3 dá menos 5 Menos 5 com mais 1 Vai dar 4, né? É isso 1 ao quadrado dá 1 1 ao quadrado dá 1 Aqui vai dar menos 2 Então vai ficar 1 Menos 4 Então aqui é menos 4 para y Quando x for 1 De novo aqui, para x igual a 2 Nós temos 2 ao quadrado Menos 2 vezes 2 Menos 3 O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Aqui é 2 E o y vai ser 4 menos 4 Dá 0 Aqui é menos 3 Pronto E agora? 3, né? 3 ao quadrado Menos 2 vezes 3 Menos 3 3 ao quadrado dá 9 9 menos 6 Vai dar 0 Aliás, 9 menos 6 Vai dar 3, né? 3 menos 3 dá 0 Então nós temos Ponto 3 0 Agora aqui 4 ao quadrado Menos 2 Vezes 4 Menos 3 4 ao quadrado 16 Menos 8 dá 8 8 menos 3 Vai dar 5 5 para y 4 para x E o último ponto aqui é 5 ao quadrado Menos 2 Vezes 5 Menos 3 25 Menos 10 Vai dar 15 Menos 3 Vai dar 12 Tá aí, ó 12 para y 5 para x Prontinho Agora vamos colocar esses pontos No plano cartesiano Menos 3, 12 Menos 3 Menos 3, 12 Tá aqui em cima Menos 2, 5 Menos 2, 5 Tá aqui Menos 1, 0 Menos 1, 0 Menos 1, 0 Tá aqui Depois 0 Menos 3 0, menos 3 Tá aqui Depois 1, menos 4 1, menos 4 Tá aqui Depois 2, menos 3 2, menos 3 Tá aqui Depois 1, menos 4 Já foi, né? 3, 0 3, 0 tá aqui Depois 4, 5 4, 5 tá aqui E depois 5, 12 5, 12 é lá em cima Pronto, tá aí nossa parábola É só ligar esses pontos aqui com todo o cuidado do mundo Que eu não tenho, né? Que minha mão treme mais do que Sei lá o que, véi Parece que eu tô com Parkinson Não consigo fazer uma parábola, véi Mas você vai fazer uma parábola bonitinha aí no seu caderno, né, John? Pronto, tá aí, ó Esse é o gráfico Vamos pra próxima aí Muito bem, questão Atividade 8 Observe o gráfico construído na questão anterior e responda Descreva o que você observou em relação ao ponto 0 menos 3 Então vamos ter que Colocar essa Essa figura aqui do lado, hein? Será que eu consigo tirar um print aqui? Bom, o que deu pra fazer é mais ou menos isso daí, ó Coloquei aqui Tentei copiar lá o gráfico Pra não precisar ficar olhando toda hora na outra página Então tá aqui, ó Descreva o que você observou em relação ao ponto 0 menos 3 Ponto 0 pra x menos 3 pra y tá aqui O que acontece? Lembra da função qual que era? Vamos copiar a função de novo aqui Lembrando, hein? Então letra A A função era f de x Que é igual x ao quadrado Menos 2 vezes x Menos 3 E aí nós temos aqui nessa função seguinte O A É igual a 1 O B É igual a menos 2, né? Que é o coeficiente aqui do x O A é o coeficiente do 1, né? Não tem nada, então vale 1 E o C É igual a menos 3 Ou seja Como o C é igual a menos 3 O ponto 0 menos 3 É onde o gráfico corta o eixo y Esse ponto aqui Tá? Então 0 menos 3 É o que podemos observar Que é nesse ponto Que o gráfico corta Ou cruza Ou intercepta O eixo y É isso que você pode justificar aí Tá? É o ponto É o ponto onde o gráfico cruza o eixo y Dá pra entender aí, né? Então é isso Muito bem Agora vamos pro item B Descreva o que você observou em relação aos pontos Menos 1 0 e 3, 0 Menos 1, 0 tá aqui E 3, 0 tá aqui Esses pontos são quem? São É onde o gráfico passa Cortando o eixo x Tá? Então onde o gráfico corta o eixo x Agora Então são interceptos do eixo x Então Você pode escrever onde o gráfico cruza o eixo x Ou simplesmente são as raízes Não, não As raízes no caso são x Esse, né? O menos 1 e o 3, tá? Então vamos colocar aqui São os pontos São os pontos onde a parábola, né? O gráfico Corta ou cruza, né? O eixo x É isso Descreva o que você observou em relação aos pontos Menos 3, 12 5, 12 Menos 2, 5 4, 5 Eita, tanto ponto O que a gente observou aqui? São os pontos da parábola, né? 2 menos 3 Cadê? 2 Menos 3 Menos 3, tá aqui É, o que a gente observou? Descreva o que você observou em relação ao ponto 1 1, 4 Opa, esse é um ponto muito importante, hein? O ponto 1, 4 É o vértice É o vértice da parábola É o ponto Nesse caso É o ponto de mínimo Menos 4 É o menor valor Da nossa função Então é o ponto de mínimo Então o mínimo que pode dar aqui É menos 4, tá? Então esse aqui É 1 e 4 São as coordenadas do vértice É isso que você vai colocar aí na letra D, tá? Na letra C Estou tentando aqui Entender o que ele está pedindo aqui, ó Descreva o que você observou em relação aos pontos Menos 3, 12 Menos 3 Ops Menos 3, 12 tá lá É, o que mais? 5, 12 São os pontos da parábola, né? Observamos que eles não estão alinhados, vai Pode ser isso Sei lá Não entendi o que ele quis dizer Mas não estão alinhados, tá? Formam a parábola É, eu escreveria isso daí Eu não entendi o que ele quis dizer, não Porque eu só observei Observei que os pontos aí, meu Ligando eles vai dar uma parábola Foi isso que eu observei Não pode ser uma reta Porque uma reta não tem esses pontos aí Todos Ao mesmo tempo E pra finalizar aqui Foi o que eu falei ali na D, né? Então na D Você vai colocar o quê? Você vai colocar aqui É O ponto ali É o vértice da parábola O ponto Aliás, não é um 4, né? Nem tem esse ponto aí, pô É 1 menos 4 aqui, gente 1 menos 4, hein? É 1 menos 4 1 4 não tem, ó Não tem esse ponto 1 4 Então obviamente ele quis dizer 1 menos 4 Vamos corrigir de novo essa pochila aí Vagabundo 1 menos 4, hein? É o quê? É o vértice O ponto 1 menos 4 é o vértice Da parábola Ou ponto de mínimo, né? Como eu escrevi aqui, ó Ponto de mínimo Nesse caso, quando a concavidade da parábola Tá pra cima Nós temos um ponto de mínimo Quando ela tá pra baixo Nós temos um ponto de máximo Atividade 9 Atividade 9 Tá falando o quê? AP 2015 Indique qual dos gráficos abaixo Expressam uma proporcionalidade direta Entre uma grandeza e o quadrado de outra Considerando as grandezas x e y Em que x é igual a 0,25 Vezes x ao quadrado Mais 2x Mais 10 Oxi Tá estranho isso aqui, né, meu? Como é que essa daqui é a função do negócio Se tá falando que é diretamente proporcional ao quadrado da outra, ó Vamos lá, gente Grandeza diretamente proporcional ao quadrado da outra Seria aqui, ó Y igual a O k Vezes x ao quadrado Pronto Só isso Quando você tem esse monte de coisa aqui Já não é diretamente proporcional ao quadrado Isso aqui é uma função do segundo grau, tá? Aqui já é diferente Se você dividir, não dá pra você encontrar constante, ó Não tem a constante de proporcionalidade desse caso aqui Então, essa aqui é a expressão, tá? De grandezas diretamente proporcional ao quadrado Beleza? Isso daqui já é outra coisa Isso aqui é a função do segundo grau E a gente vai descobrir o gráfico dessa função Não tem nada... Os caras viajam, né? Entendeu a diferença, mano? Aqui é uma coisa simples, ó Diretamente proporcional ao quadrado Aqui já tem outras coisas Tá somando Tem um monte de coisa aqui Enfim, vamos lá Cadê? Observando aí que a função do segundo grau Completa, né? Você tem lá O f de x Lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá? Vou até colocar aqui, ó F de x é o y, tá? Então, você tem assim Y Ou f de x É igual a A que multiplica o x ao quadrado Mais o B que multiplica o x Mais o c Que é o termo independente Lembrando das outras atividades O c, nesse caso é o 10 É onde o gráfico vai cortar Cruzar Interceptar o eixo y Nesse caso da letra aqui, ó Tá passando pelo 20 Pode ser essa? Não pode ser essa Tinha que tá passando pelo 10 Aí sobrou A, B A, C E a, D Tá? Aí não pode ser Porque tá passando pelo 0 E o c aqui não é 0 C é 10 Aliás, vamos colocar aqui a legenda O A É 0,25 O B É o que multiplica o x ali, ó É o 2 E o c É o que não tem x É o 10 Então sobrou essas três opções aqui Vamos definir agora, ó O A O A vai me dizer A concavidade Se é pra cima ou pra baixo Se o A é positivo Concavidade pra cima Se o A é negativo Concavidade pra baixo Pode ser a D? Não pode ser a D Porque a concavidade é pra baixo Tinha que tá pra cima Sobrou o que então? B e C O que vai definir aí Que a gente vai escolher Qual a gente vai escolher? B ou C? O que que tá faltando agora Pra gente saber? Vamos pegar um ponto conhecido aqui, ó Será que tem algum ponto conhecido aqui? Vamos ver aqui O menos 2 aqui, tá vendo? O vértice Vamos ver o vértice dessa parábola, ó Tá passando pelo ponto Menos 2 pra x E quando x é menos 2, ó O y vai ser mais que 8, tá vendo? Aqui no caso Quando x é menos 4 O vértice aqui tá dando menos 4 Aqui tá dando o resultado Menos que 6 Então vamos verificar, ó Coloca ali o menos 4 no lugar Ou melhor, vamos colocar o menos 2 Que é mais fácil Coloca o menos 2 aqui no lugar do x E faz a conta Então 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4 4 vezes 0,25 Vai dar 1 inteiro Então aqui já deu 1 Mas a parte deu 1 1 menos 4 Vai dar menos 3 Menos 3 10 menos 3 Vai dar 7 Atenção 10 menos 3 Vai dar 7 E aqui deu acima de 8 Tá vendo? Então não é a c Só pode ser a b Mas vamos testar Pra gente não correr o risco, ó Vai pegar o menos 4 E colocar no lugar do x Então menos 4 ao quadrado Vai dar 16 16 vezes 0,25 Eu acho que dá 2, né? Acho que dá 2 reais aí Vem lá Enfim 2 reais Talvez Não sei Acho que é 2 Porque é 4 4 vezes 25 Vai dar 1 4 vezes 1 Então dá 4 16 vezes 0,25 Dá 4, hein gente? 4 Desculpa aí 4 E aqui 2 vezes menos 4 Vai dar menos 8 Então aqui nós temos 4 Com menos 8 4 com menos 8 Vai dar quanto, hein? 4 com menos 8 Vai dar menos 4 E 10 Com menos 4 Vai dar 6, ó Tá aqui, ó Aproximadamente, né? Esse gráfico tão esquisito Não dá nem pra ver direito Mas a 6 Esse aqui tá mais próximo, viu? Esse gráfico aqui tá mais próximo Aliás Opa Olha só Vamos ver aqui a abertura, ó Tá vendo aqui? Vamos medir a abertura do bagulho, ó Na Na Como que eu posso dizer? Aqui no No 10 Aqui O que acontece, ó? Esse aqui tá aberto Esse aqui tá Mais fechado Tá vendo aqui no 10? Tá mais fechado Então aqui na largura total Aqui, vamos ver, ó 1, 2, 3 E 3,5 Mais ou menos A largura tá 1, 2, 3, 4 Aproximadamente 5 Aqui, vamos ver, ó 1, 2, 3 3,5 Mais ou menos aqui, ó A largura tá 1, 2, 3, 4 5 também Não entendi Acho que a gente vai ter que calcular as coordenadas do vértice, viu? Coisa que não tem na pochila ainda Vamos ver aqui pelo vértice se dá certo Então, o x do vértice x do vértice é igual a menos b sobre 2a, não é isso? Menos b sobre 2a? Menos b sobre 2a? Eu acho que é E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a Lembra disso? Delta, essas coisas? Como você não deve lembrar, vamos usar aqui o... Essa função aqui, o x, tá? O x do vértice já dá pra gente saber Aqui é menos 2, aqui é 4 Então, vai dar diferente, né? Então, vou pegar a menos b, ó O b é 2 Então, vai ficar menos 2 Dividido por 2 vezes a 2 vezes a é o quê? 0,5 Portanto, o b Aqui é o x do vértice, hein? O x do vértice é igual a menos 2, ó Caramba, hein? Eu teria errado se eu não tivesse feito aqui o vértice, hein, cara? Então, não é a b, hein? Não é a b, é quem? A c Por quê? Porque o x do vértice Deu 2 E o vértice é esse ponto aqui, ó E tá no 2, tá vendo? 2 negativo Então, por isso que a gente descobriu que é a c e não a b É estranho, né? Ter isso aqui, porque não teve nada disso antes nas outras atividades Sobre o vértice da parábola Mas, é isso Atividade 10 Analisando as informações apresentadas nos gráficos A expressão algébrica que corresponde a cada uma das parábolas é Então, agora a gente tem que identificar a parábola Já vamos lá, ó Só tem uma com concavidade pra baixo Só pode ser qual? Só pode ser a que tem o a negativo Aliás, vamos, né, pra não fazer assim logo de cara Vamos fazer o seguinte Vamos identificar aqui o a, o b e o c de cada um, tá? Então, você tem aqui Quem é o a dessa função aqui? É o menos 1 É o número que multiplica o x quadrado Quem é o b? O b é o 2 É o número que multiplica o x E quem é o c? O c é o 8 É o número que não tem x Nessa daqui O a é o 2 O b não tem, ó Perceba que não tem nenhum número vezes x aqui Quer dizer que o b é igual a 0, tá? E o c é igual a menos 8 Nessa daqui nós temos que o a é igual a 1 positivo O b é igual a menos 2 O b é igual a menos 2 E o c é igual a menos 8 Tranquilo? Agora sim, vamos resolver aqui a questão Como eu disse, ó Só tem uma concavidade pra baixo Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando o a for negativo Ou seja, menor que 0 Então essa daqui só pode ser, ó A única que tem negativo é a primeira ali Letra A As outras Vamos ver as outras, ó Essa daqui É o c é igual a menos 8, né? E essa daqui também Porém, ó O b é 0 dessa daqui Significa que o vértice aqui não vai se deslocar Tá? O b, ele faz o vértice se deslocar, tá? Como aqui o b é 0 Nesse caso aqui Essa é a b Porque o vértice tá bem no eixo aqui, ó Ok? Se o b é diferente de 0 O vértice, ele sai daqui do eixo, né? Ele não fica aqui no eixo, tá bom? Essa é uma maneira de você conseguir resolver, tá? A outra é você também, ó Calculando as raízes, tá? Você pode calcular as raízes Aqui é 2 menos 2 Aqui é menos 2 e 4 Você pode calcular as raízes aí E ver qual que é Mas Aliás Verifica aí, tá? Que eu posso ter errado, hein? Eu posso ter errado E aí Você tem que verificar as contas, cara Não copia Aprende Próximo 11 Uma função do segundo grau É expressa genericamente por f de x igual a a x quadrado igual a b Eita, caramba Esse aqui tá esquisito, hein? Não tem esse igual aqui, hein, gente? Conserta aí Essa postila aqui Parece um Parece eu, cara Erra pra caramba Isso aqui é um mais, tá? Tem que ser um mais Aqui não existe esse igual Aqui não tem nada a ver A x quadrado mais bx mais c Onde a, b e c são coeficientes reais Com a diferente de zero Se uma função do segundo grau Tem coeficiente a negativo B negativo E c nulo Então o gráfico A melhor representar é Ixi, mano Português não é o forte aqui Dessa postila, né? Tá meio esquisito Vamos lá Quer saber o gráfico aqui Se o b, o c O c for zero, né? O c aqui, ó O c é nulo O b é negativo E o a é negativo Vamos ver Concavidade é pra baixo Todas tem concavidade pra baixo O c é nulo Então ela vai passar pela origem Tá? Só que como tem o b Como ela tem o b Ela vai deslocar O vértice vai se deslocar Então por isso Tá? O c é nulo Tem que passar pelo zero Tá aqui, ó O c é nulo Passa pelo zero Então a única que passa pelo zero É essa daqui, ó Tá vendo aqui? Tá cortando aqui No zero Então Por causa do coeficiente c Nós sabemos que Passa pelo zero A única que passa pelo zero É aquela lá Nenhuma passa Então tá aí B negativo Então tá aqui, ó O vértice tá pro lado de cá Pro lado do Do negativo aqui E é isso Vamos aí que O vídeo tá ficando longo, hein? Vamos acabar esse caderno do aluno aqui logo Eu quero acabar isso aqui Que é chato pra caramba Fazer outras coisas, né? Fazer É Questão de tex Senai, pô Isso aqui é chatão Bom Observe a atividade É, observa Observe as funções abaixo Tem um monte de função pra você observar Com relação às semelhanças As diferenças Entre as funções acima Representadas O que pode ser percebido Entre os vértices Da funções Y igual a X Menos zero ao quadrado E X mais quatro ao quadrado É uma pergunta, tá? Eu que li errado Elas possuem algum ponto Em comum? Por quê? Então vamos lá Vamos localizar aqui Essa daqui é a laranja X Menos zero ao quadrado É a normalzinha, né? Quando aqui é dois Aqui é quatro Zero, zero Quatro, dezesseis Então essa aqui é a x quadrado Normal A outra é a x mais quatro O x mais quatro tá onde, ó? É azul É a verde, né? É a verde aqui, ó Que aconteceu com o vértice da parábola, ó Então quando você somou aqui Quando você somou quatro aqui, ó É contraintuitivo, né? Você soma quatro O negócio vai pra onde? Pro lado negativo, ó Foi lá pro quatro Tava no zero Foi lá pro quatro, tá vendo? Então aqui você soma quatro Quando soma quatro Ela vai pro lado negativo Quatro unidades Então observamos aqui Que eslocou Que elas possuem em comum Elas possuem algum ponto em comum? Sim Possuem um ponto em comum aqui Cadê? Que é esse daqui, né? Ponto em comum, ó Esse ponto em comum aqui Que é o ponto o quê? Menos dois, quatro Ponto menos dois, quatro Em comum Por quê? Vamos tentar explicar por quê, ó Menos dois, quatro Vamos pegar ali Colocar o menos quatro No lugar do Do x aqui E ver o que acontece Quando o x é menos quatro Nessa daqui, né? Quando o x é menos quatro O que vai acontecer? Vai dar zero E aqui quando o x é menos quatro Também vai dar zero Então é isso Possui um ponto em comum Que é esse daqui Por quê? Porque quando você colocar X menos quatro aqui Ambos vai dar zero Para o y Aliás, aqui vai dar quatro, né? É Até menos dois Isso que eu estou fazendo errado Põe o menos dois aqui No lugar do x aqui Quando você colocar menos dois No lugar do x Ambas vão dar quatro Ambas vão dar quatro para y Quer ver? Na primeira ali você tem, ó Menos dois ao quadrado Quanto que é isso aqui? Quatro Na segunda você tem Menos dois com mais quatro Elevado ao quadrado, ó Quanto que dá? Menos dois com mais quatro Dá dois Dois ao quadrado, quatro Então é isso Por isso que elas têm esse ponto em comum Vai dar o mesmo valor para o y Analisando as funções Essas duas funções aqui Indique o que houve com o vértice dessas parábolas É, já acabamos de resolver aqui, né? O vértice deslocou quatro unidades para a esquerda Ou translada, né? Foi para... Teve uma translação aqui, ó Foi para a esquerda Quatro unidades As funções Essas duas aqui Se interceptam na ordenada 16 Discuta com seu colega O motivo disso ocorrer E registra as conclusões A partir do observado Na situação anterior É possível construir o gráfico Das funções quadráticas Que possuem apenas uma raiz real Sem a necessidade De construir as tabelas Das funções Sim Então é isso aí, né? De acordo com o número que estiver aqui Você vai deslocar para a direita Ou para a esquerda Tá? E... Esse ponto em comum aqui, ó É para o x igual a zero, tá? Quando o x é igual a zero Cadê? Quando o x é igual a zero Vai dar 4 ao quadrado Tá vendo? E aí vai dar 16, tá? Então é por isso que tem o ponto em comum aí E eu não sei mais o que dizer, não É isso aí Tá bom, né? Para você analisar aí Essas funções aí Vamos para a próxima aqui Deixa eu ver se está bom Esse vídeo está muito grande Vou deixar para outra aula, viu? É, vamos finalizar por aqui Espero que vocês tenham entendido bastante Aí se não entendeu, já sabe, né? Deixa nos comentários E... Deixa suas dúvidas aí Que a gente responde Tamo junto Grande abraço Se você ainda não é inscrito Por favor, cara Se inscreve Se você não compartilhou ainda Com o pessoal da sua turma aí Com a sua escola inteira, cara Manda todo mundo vir para o canal Se você está achando lá O centro de mídia difícil de entender Manda o pessoal vir para cá Se aqui também estiver difícil de entender Aí ferrou, né? Mas você pode falar para mim Que eu tente explicar melhor Tamo junto Grande abraço Até a próxima